O primeiro ato da presidenta Dilma hoje em Manaus não foi fazer o seu pronunciamento, foi assinar dois instrumentos legais. O primeiro deles, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que será encaminhada ao Congresso Nacional ainda essa semana. Uma proposta de emenda constitucional que prorroga o prazo dos incentivos da Zona Franca de Manaus para mais 50 anos. Então, foi exatamente isso, a mensagem que ela assinou, que enviará ao Congresso Nacional ainda essa semana. Mas esse foi só o primeiro presente. O segundo presente foi que ela assinou ali também o decreto que expande a área do Polo Industrial de Manaus, seu presidente, da Zona Franca de Manaus, de abrangência da Zona Franca de Manaus para a região metropolitana. E isso, para todos nós, é muito importante, porque a área que foi reservada, há 44 anos, quando foi instalada a Zona Franca de Manaus, para abrigar o Distrito Industrial, hoje essa área está saturada. Os terrenos que sobraram são muito poucos, e os poucos que sobraram são terrenos não apropriados para receber instalações industriais. Então, com o decreto assinado pela presidenta no dia de hoje, a Zona Franca de Manaus, as empresas que se instalarão, ou que virão a ser instaladas na Zona Franca de Manaus, poderão estar localizadas fora daquele perímetro estabelecido inicialmente, que era apenas o município de Manaus. O que significa dizer que municípios como Iranduba, Manacapuru, enfim, todos os municípios da região metropolitana, poderão estar preparados, estarão preparados, porque agora há essa possibilidade legal de receber também investimentos e indústrias. Então, isso para nós, seu presidente, o dia de hoje foi um dia histórico, pela inauguração da ponte, obviamente, mas por essas duas questões. E a presidenta da República disse que, desde a primeira hora, antes mesmo da realização do segundo turno, porque estivemos com ela entre o primeiro e o segundo turno, o governador Omar Aziz, eu e o senador Eduardo Braga, e falamos muito a respeito da campanha, da qual ela não foi a Manaus, ela não foi ao Estado do Amazonas durante a sua campanha eleitoral, nem no primeiro e nem no segundo turno, mas isso não foi razão para que ela não fosse, não obdivesse a maior votação proporcional do Brasil lá no Estado do Amazonas. E ela obteve essa maior votação, a maior votação no Estado do Amazonas, porque a população daquele Estado é muito grata ao governo federal, foi muito grata ao presidente Lula por ter permitido e conduzido a Zona Franca de Manaus, o futuro e o destino da Zona Franca de Manaus, com total compromisso. Tanto que hoje nós podemos falar com muita alegria. Obviamente, enfrentamos muitos problemas, enfrentamos, mas isso é natural. Aliás, o mundo inteiro vive um grande problema econômico. Mas quando vamos fazer, colocar no papel um balanço final, quando a gente faz este balanço final, nós percebemos que a Zona Franca de Manaus, ela vem vivenciando um processo de desenvolvimento muito importante. Ou seja, esses últimos oito, nove anos que nós estamos vivendo têm sido extremamente positivos para o Estado do Amazonas e para o desenvolvimento do polo industrial. Tchau. Tchau.